Fala sério E a bomba do correio explodiu no planalto central E o eleitor com cara de babaca Voltou num panaca que só fez promessa Os deputados que enganaram a gente Cássio e os delinquentes que roubaram a beça Só caixa doido no bolso deles que interessa Fala sério Fala sério Disse eu eladino, não sou genuíno Nem sou já fez seu amigo da onça Fala sério Corrupção na treira Quem tem Silvio Pereira Não precisa de Duda Mendonça Fala sério Até o índio reclama Que a culpa é do Ibama Mas o Inca acusa a Funai Aquele jogo de burra Fala sério Qual é o critério Pra tanto mistério E a terra do índio não sai A Amazônia não é quintal do mundo Pra nenhum vagabundo Que joga o seu lixo Não é lugar pra se fazer queimada Nem mataram o sapintado Nem mataram o sapintado Ou qualquer outro bicho E o mensalinho E o manauar é muito nicho Fala sério Safado Aposentadoria Quem foi que disse Que o Lula não sabia Fala sério Fala sério De olho no Valério Acabou o mistério Com escândalos dos mil salões Fala sério Se não há critério Neste ministério De falcatruas e armações Pra mim é PT Saudações Prendam todos os ladrões